Olá turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José de Geografia. A gente vai conversar hoje sobre a questão de não misturar tempo e clima para a gente poder entender a mudança climática, ok? Então a gente tem como uma questão muito complicada a confusão entre o tempo e o clima. Tempo são padrões de sol, chuva, frio, calor, etc. Curto prazo. Em geral, na escala de dias, ou de uma ou duas semanas, são coisas mais instáveis, sensíveis a pequenas variações atmosféricas e oceânicas. O que explica o porquê de as pessoas às vezes se enfurecerem tanto com a previsão do tempo, não do clima, errada que aparece então nos jornais e na TV. Por que isso acontece? Porque é uma previsão, ela pode se confirmar ou não, certo? Não que os erros sejam comuns também, né? Hoje em dia a taxa de acerto é bem aceitável na faixa de uns 80%. Já agora, o clima, como você deve ter adivinhado, tem a ver com a escala de tempo mais longas, vamos dizer assim, com aspectos muito mais fundamentais do lugar que a Terra ocupa no Sistema Solar. É o clima que dita que o verão será seguido pelo outono e o inverno, e é o inverno então seguido pela primavera. Daí o absurdo de se questionar a realidade das mudanças climáticas, só com base no fato de que, veja que impressionante, anda fazendo frio no inverno e calor no verão. Ocorre que ambas as coisas dependem de um fenômeno muito básico e difícil de alterar, a inclinação do eixo de rotação da Terra, responsável pelo fato de que, em dezembro, os habitantes do Hemisfério Sul estão expostos de uma forma mais direta à luz do Sol do que os do Hemisfério Norte, o que explica, portanto, a chegada do verão no Hemisfério Sul e do inverno nos Estados Unidos, por exemplo. A humanidade tem alterado a Terra de trocentas maneiras nas últimas décadas, mas a gente ainda não descobriu como bagunçar o eixo de rotação do planeta, o que significa que invernos e verões continuarão ocorrendo como de costume, que a gente já conhece. E é lógico, existem diversas outras variáveis de médio e longo prazo que bagunçam as nossas expectativas climáticas, como, por exemplo, dias de calor no inverno. Temos o El Nino, por exemplo, o aquecimento anormal de parte das águas do Oceano Pacífico. E outros fenômenos cíclicos que, na escala de anos, afetam a temperatura e o regime de chuvas. Temos variações mais sutis na energia que vem do Sol, na poeira que os vulcões lançam na atmosfera, lá de vez em quando. A lista não vai acabar tão cedo. Todos esses fatores são levados em conta por quem tenta entender o que está acontecendo com o clima hoje, e o que pode acontecer ali no futuro. E não suficientes para explicar a tendência de aumento das temperaturas globais ao longo do último século. E deste, a única coisa que explica essa tendência de modo coerente, é, você adivinhou, né, gente? São as atividades humanas, os gases que a gente emite. Então, assim, ó, mudança climática é quando muda o clima. Agora, a gente tem que saber a relação de tempo e clima, a diferença entre eles. Então, o tempo, ele muda constantemente. Pode, num único dia, estar um calor, um calor, pode ser até no inverno. Passa esse calor, porque daí chega uma frente fria, choca com esse calor, gera o vento, gera a chuva e depois gera o frio. E isso ocorre num curto espaço de tempo, em questão de horas, num único dia. Tu pode ter aquela sensação de ter vivido várias estações no mesmo dia. Então, o que alterou é o tempo. O clima é algo mais longo, mais constante, que precisa de muito tempo de estudo para dizer realmente se houve ou não alterações climáticas. Então, quando está quente no inverno, a gente já pensa, mudança climática, calma. A gente tem que estudar e cuidar para não confundir ou misturar tempo e clima. Certo, pessoal? Um forte abraço, curte aí, compartilha e até a próxima aula.